Diogo decidiu ir ao treino de bicicleta. Passando pela ciclovia, ele se deparou com alguns obstáculos. Só quando as pessoas estão vindo, elas ficam na ciclovia e tem que descer para a rua onde os carros estão passando para não bater nelas. Além dos pedestres, carrinhos de picolé e até mesmo carroças transitam pelo espaço destinado aos ciclistas. Seu Zé Carlos já se envolveu em um acidente, mas continua usando a ciclofaixa. Tem esse medo, sempre acontece, sempre passa algum cara aí que a vez está desgovernado, pode acontecer um acidente a qualquer momento, sempre acontece aí. É importante que os pedestres evitem de transitar nesses locais. Embora seja menos comum um acidente de um ciclista com um pedestre que está circulando na ciclovia, mas isso ocorre. E causa insegurança aí para os dois. Então é preciso que o pedestre ande nas calçadas e é preciso que o ciclista também, tendo ciclovia ou ciclofaixa naquela via por onde ele está transitando, que dê preferência mesmo a essa circulação. E o desrespeito não para por aí. Motoristas também invadem as áreas reservadas para bicicletas. Segundo o secretário, neste ano, de 1º de janeiro a 15 de agosto, foram contabilizadas 541 infrações por esse motivo. Essa infração é considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. Os condutores de veículos motorizados que forem pegos cometendo a irregularidade podem ser autuados com sete pontos na carteira e multa de 574 reais e 62 centavos. É importante que todos, absolutamente todos os condutores, eles entendam que o ciclista e o pedestre, eles têm prioridade. Então é preciso respeitar o pedestre durante as suas travessias. Onde não tem ciclofaixa, o pedestre vai ter que atravessar sem ciclofaixa. E ainda assim o motorista precisa entender que a prioridade ali é do pedestre na travessia. Então é preciso ter, conduzir com mais segurança. Da mesma forma, o ciclista, é preciso que o condutor respeite mesmo o ciclista nas ciclovias. Onde não tem ciclovia, nas vias também evitem de estar ultrapassando o ciclista em uma velocidade muito próxima. Deixem a distância lateral, de 1,5m no mínimo, para que o ciclista transite com segurança. Então é preciso mesmo ter essa noção geral de conduzir na cidade, na malha urbana, justamente tentando proteger aquelas pessoas que estão mais frágeis no trânsito.